Hoje nós temos novas trocas chegando aqui dentro do FC Mobile e nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo sobre elas. Será que vamos ter carta do Ginola94? Vamos ter também outros tipos de troca? Pois bem, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, vamos aí rumo ao 100k e eu peço a vocês aí uma metinha de 100 likes. Vocês conseguem? Até porque temos batido algumas metas bem interessantes aqui no canal. Todos os links que vão ser utilizados para a produção desse vídeo vão estar na descrição e no comentário fixado para vocês e vale lembrar o de sempre, né? Daqui a pouco a gente está ao vivo com vocês lá no canal 2 para uma live na sexta-feira, live tradicional lá do Multiverso do Invictus. Vocês sabem que grande parte dos eventos, tropa, eles têm trazido para a gente dinâmicas de trocas, né? Dinâmicas de trocas que vão aqui minimamente tentando equilibrar a dinâmica de cartas sem valor de venda, de mercado, entre outros. No dia de hoje vamos ter a chegada da troca de Ginola9394 novamente, né? Ela vai substituir aqui a troca de Ginola95, que para mim não vale a pena você estar fazendo, a não ser que você pegue uma carta tipo do Drogba, uma carta que vale ali um pouco mais de 30 milhões de coins, que do contrário, às vezes vale muito mais a pena você estar indo no mercado e comprando diretamente a carta, do que investindo na forragem para fazer o jogador. Vamos lá para o X para eu mostrar para vocês como vai ser a troca 9394 que vem hoje e quais os jogadores em destaque. E o pacote em destaque que vai aparecer hoje nas trocas, meus amigos, é esse aqui do meio, tá? Com ao todo 20 cartas, entre elas cartas aí do evento Capitães, cartas dos novos heróis dessa semana e, inclusive, né? Cartas também do evento Valor Nacional. Eu, particularmente, olho algumas cartas aqui e acho interessantes e outras nem tanto. Por exemplo, galera, para mim, por exemplo, quando eu dou uma olhada nesse pacote, eu gostaria de tirar uma carta do Zico, eu gostaria, talvez, de tirar até uma carta do Keio, né? Que eu acho uma boa carta. Stoichkov não acho uma carta ruim. Goleiro Schmeichel também não. Mas, no geral, meus amigos, se a gente analisar todas as cartas que tem aqui dentro desse pacote, grande parte já não tem valor de mercado tão elevado. E a tendência é que as cartas que estejam em destaque por aqui nem custem tanto até o dia que o pacote vai embora. E até utilizando uma imagem do First Ralph, que é um criador de conteúdo da gringa, ele criou aqui o que seria o pack em destaque, né? Que olhando as cartas assim em si, friamente, meus amigos, é como eu comentei com vocês ali dentro daquela planilha do Sapurit. Não sei se vale tanto a pena você se dedicar a gastar a forragem para poder pegar alguma dessas cartinhas aqui. Até porque o pacote tem 20 cartas, mano. Então, quanto mais cartas o pacote tem, vocês sabem que a chance da trollada é maior. Comenta aí nos comentários se você está na ideia de fazer essa troca. Hoje nós temos um confronto muito importante pela La Liga. O Barcelona recebe o Mallorca, duas equipes que vêm de uma fase boa, né? Uma fase de recuperação. E eu estou aqui na 1xbet, que é o melhor lugar para você que gosta de fazer aquela fezinha e faturar para fazer a boa, né? Lembrando a você para utilizar o cupom aqui do canal com o código INVICTOS1X para multiplicar o seu depósito. E hoje, meus manos, eu vou no mercado alternativo, né? Eu vou casar aqui vintão, que o primeiro gol dessa partida sai até os 15 minutos do primeiro tempo. Isso mesmo. E se eu faturar, eu vou multiplicar a minha grana. Lembrando a vocês também, meus manos, para deixarem aí nos comentários a opinião de vocês, né? Que ele vence essa partida, se é Barcelona, se é Mallorca, se termina empatada. E lembrando também, que para brincar aqui na 1xbet, você precisa ter 18 anos, lê os termos e tem muita responsabilidade. E ainda falando de trocas, rapaziada, vocês sabem que nós temos uma carta do Voller Ger 94 dentro da aba de trocas do evento, né? Pois bem, sabemos que ele tem uma versão também de Geral 97 e foi falada ali pelo menos como um burburinho nos bastidores do game que provavelmente todos os heróis ali de Ger 97 ganhariam versões de Geral 94 também. Se a sua dúvida é se vamos ter uma carta do Ginola de ponta esquerda 94, pelo visto não, tá, rapaziada? Geralmente, às sextas-feiras, eles trazem esse tipo de troca e o Artemi, um dos principais vazadores aí do game, já trouxe que não existe um planejamento para uma troca do Ginola, tá? Então, a gente deve ficar com a troca ali do Voller por um bom tempo dentro do jogo, né? Mas pode ser que a gente não tenha uma carta nessa semana. Mas uma coisa é bem peculiar. Voltando lá para o jogo, vamos trocar uma ideia. E a ideia é a seguinte, galera. Eu imagino que a gente tenha sim alguma troca chegando do dia de hoje, mas pode ser de algum herói em destaque em específico, tá? Até porque, meus amigos, a carta do Griezmann, que é a última remanescente aqui dentro do jogo a nível de cartas base do evento TOT, ela está indo embora na atualização de hoje, né? E sempre que a EA tira alguma coisa do jogo, ela coloca algum outro conteúdo no lugar. Então, pode ser que a gente tenha sim alguma troca hoje, mas diretamente que não seja essa carta do Ginola. Agora, falando um pouco sobre o lançamento da última quarta-feira, que foi o Ramadã, que para mim necessariamente nem é um evento, né? Até porque são promoções de loja aqui, de cartinhas ali que homenageiam a cultura muçulmana. Assim, galera, nas primeiras horas nós tivemos ali o PEC 100, né? Que era aquele PEC bem parecido com o TOT 100, onde você gastava 2 mil FC Points e conseguia ali bastante cartinha desse evento. E agora nós temos aqui algumas ofertas em destaque dentro da loja e como eu comentei com vocês, eu acho que algumas cartinhas aqui do evento até são legais. Mas assim, sabemos que diretamente isso aqui não vale a pena, né? Até porque você pagar essa quantidade de joias ou de FC Points para pegar cartas que não tenham valor de mercado, eu não sei se é muito negócio. Mas assim, galera, tudo indica que a gente pode ter mais desdobramentos desse evento do Ramadã. Até porque o próprio Sapuri e o Tewartemi trouxeram novidades sobre isso no dia de ontem. E o próprio Sapuri de Tropa disse nessa postagem que vocês estão vendo aqui no X que o Ramadã vai durar 35 dias, galera. Então assim, é muito tempo para ofertas de loja ficarem na loja, né, rapaziada? A gente sabe que quando dura esse tempo todo, geralmente não se trata de ofertas de evento. E necessariamente sim de alguma coisa muito específica, galera. E pode ser que a gente tenha sim algum evento ou alguma coisa para jogar dentro desses 35 dias, né? Mas aí é o tempo da gente esperar para ver o que vem de atividade dentro do jogo. E vale lembrar para vocês o seguinte, né? Ontem ele disse também, galera, que vamos ter ali as ofertas de joias duas vezes, chegando ali no dia 28 de março ao dia 1º de abril. No caso, ali, 4 dias, né? E 1º de abril vocês sabem geralmente o que acontece. É o dia da mentira. Geralmente tem alguma trollagem da EA também. Mas nada foi citado pelo vazador. Mas do mesmo jeito que a gente tem a ideia que o evento Ramadã pode sim ter algumas atividades, temos coisas que a gente sabe e criticamos muito dentro do game, né? Como vocês estão vendo, o Artemio trouxe uma informação ali no dia de ontem sobre essa questão do Ramadã. Que o kit do evento, que é esse que vocês estão vendo aí ao lado, ele seria um kit pago, né? Que viria talvez com duas lobos, que são as que vocês estão vendo embaixo. Pois bem, caso você compre esse kit, pelo que eu entendi, você ganharia um jogador 9-4+, tá? Que no caso, aparenta estar um pouco bagunçada, né? Que você ganharia 94 jogadores. Mas eu acredito que seria um pack de ger 9-4+, sim, com o kit do Ramadã. Que eu acho que, de fato, é algo que não vale a pena a gente investir. Essa promoção, talvez aqui, ó, comece na segunda-feira, tá, rapaziada? Ou então, de domingo pra segunda. Vamos ver. E ainda falando de promoção com vocês, galera, o dia de ontem também foi movimentado por conta de uma outra informação. Como vocês sabem, estamos aí com a MLS a todo vapor, né? De volta às atividades normais. O Artem, no dia de ontem, galera, ele trouxe pra gente a informação que teremos também algumas promoções aqui dentro do jogo da Major League Soccer. E isso quer dizer, provavelmente, que podemos ter Messi, Luiz Soares, Ukulohi, Insigne, entre outros grandes craques. Inclusive, até craques brasileiros, né? Que sabemos aí que têm atuado na Liga Americana. Pois bem, essa promoção, talvez, estaria programada ali pro dia 21 de março, tá? E, aparentemente, seria também uma promoção. Algo muito parecido com o Ramadã, tá? Mas, no caso disso aqui, galera, pelo vazador, a gente teve a informação que talvez também teria um pack diário promocional, que seria gratuito ali pra você abrir e tentar uma cartinha do evento. Enfim, comenta aí nos comentários o que você acha disso. E uma outra coisa que vale a gente trocar uma ideia nesse vídeo, galera, é sobre a questão da loja dos rivais, né? Como vocês estão vendo, na próxima quinta-feira pra eles e quarta-feira pra gente, teremos atualização na loja do Divisão de Rivais. E, como vocês sabem, nesse final de semana, vamos ter um pagamento de placar de líderes, né? Que vai acontecer ali no domingo, ao meio-dia. E o Artemi ainda vazou aqui pra gente, galera. Como seriam esses novos pacotes ali do Divisão de Rivais, né? No caso, ele colocou aqui que na próxima quinta-feira, como eu disse pra vocês, quarta, né? Porque é quinta UTC, pegaria aqui na loja do Divisão de Rivais um pack com cartas de 81 a 97, outro pack com cartas de GR 83 a 97, um pack de GR 91 a 97, e pack também 93 a 97. Mas no caso desses aqui, ó, as cartas não seriam negociáveis, né? E automaticamente eu acredito que esse pacote 93 a 97, ele seja um pacote ali que coloque muitas cartas, o TOT, inclusive, na brincadeira, né? Até porque nós sabemos que a loja dos rivais foi uma loja que não foi atualizada dentro do evento TOT. Muito por conta que eu acredito que a EA não queria encharcar o mercado com cartinhas TOT e com cartinhas do TOT. Comenta aí nos comentários quantos pontos competitivos você tem pra poder participar dessa brincadeira. E qual o seu nível do Divisão de Rivais atualmente? E pra finalizar esse conteúdo aqui com vocês, galerinha, vale lembrar uma coisa muito importante, né? Nos últimos dias eu postei pra vocês um vídeo falando sobre um possível bug que tinha atingido aqui o FC Mobile, né? Que quando você clicava aqui na possibilidade das duas cartinhas de classificação universal 9-1, aparecia aqui uma imagem escrito, né? Jogador de classificação universal que pode ser usado apenas para subir a classificação de jogadores GR 90 a 95. E continuam aqui os bugs, né? Até porque na atualização que fizeram aqui, agora subiram pro GR 97. Mas esclarecendo isso aqui com vocês, galera, o TAC, o nosso gerente de comunidade, ele já informou que isso aqui se trata realmente de um bug visual. E que se você pegar as cartas aqui do Mascherano, você não terá problema pra upar os seus jogadores, né? Nem que eles estejam já no geral 9-9. Beleza? Então é isso, rapaziada. Deixe o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários todas as suas percepções sobre o que eu passei pra vocês e vale lembrar o de sempre, né? Não vale a pena se estressar, galera, por coisas que talvez nem a própria EA se estressa, né? Até porque estamos falando de um joguinho e um joguinho que às vezes nós sabemos que tem muitas problemáticas. Mas é aquela coisa, né? Não concordar e passar o pano são coisas totalmente diferentes. Eu não concordo com muita coisa. Apesar disso aqui, como eu sempre digo, seu meu trabalho. Eu não posso deixar de trazer o conteúdo pra vocês. Belezinha? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco com mais conteúdo de FC Mobile. É nóis! Tchau, 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 tchau.